Música Misteriosa ela vem, de um jeito diferente Ela nem conhece o bonde, mas já quer ficar com a gente Ela rebolou, me olhou, tocou na minha ferida Endereçuda, me acome uma passagem só de ida Ela está, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito eu me estiga Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito eu me estiga Bota pra sentar Misteriosa ela vem, de um jeito diferente Ela não conhece o bonde, mas já quer ficar com a gente Ela rebolou, me olhou, tocou na minha ferida Endereço da minha cama, uma passagem só de ida Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito tu me estiga Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito eu me estiga Bota pra sentar 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 ware